Fala galera, o blog do Q recebe hoje uma das bandas mais proeminentes no cenário regional, uma das bandas que desponta nesse momento, principalmente aqui no Vale do Pardo, a banda Tamp. Lançou um clipe há pouco mais de 4 dias e esse clipe já tem mais de 6 mil versões no YouTube, então um grande sucesso, por isso que a gente conversa hoje, está aqui o Diego, está aqui o Alessandro e também o Maurício. Então a gente vai bater um papo com eles e vamos saber um pouco mais sobre a banda e principalmente sobre os bastidores desse clipe. Você aí Diego, como é que surgiu essa ideia, uma história divertida, uma história bem engraçada? Conta aí, várias peripécias do pessoal da turma. Bom, assim, como surgiu foi num papo de fim de semana. A gente estava bebendo, né? Estava bebendo refrigerante, Coca-Cola, com certeza. E foi uma conversa entre eu, o Alessandro e o Pablo. que é um amigo nosso, tipo, pá, como era bacana o que a gente fazia antigamente, anos 90. Acabou tirando a produção, mas, pá, vamos fazer um vídeo disso. E morreu aí, sabe? Não era para virar um videoclipe inicialmente e acabou virando um vídeo que depois virou um roteiro e depois acabou virando o nosso primeiro clipe. E deu tudo certo e bombando de acessos agora. É, tudo certo para produzir. Deu umas coisinhas erradas, a gente vai sair no make-off depois, todo mundo vai ver, mas foi bacana. Ele está bombando, sim, tipo, está há quatro dias o clipe, já está esperando seis mil visualizações, como a gente falou, e a tendência é crescer. E o que a gente espera é que a galera nos ajude, divulgue, compartilhe, escute nosso som, veja o nosso clipe e os outros vídeos também. Tá certo. Esperava esse sucesso tão rápido, Maurício, assim, um clipe que está muito bem produzido, inclusive já está no blog do Q, o pessoal pode curtir, pode assistir várias vezes o clipe. Esperava esse sucesso tão repentino, toda essa repercussão? Cara, esperar a gente não esperava toda essa repercussão, na verdade a gente divulgou bastante, mas esperar que as coisas estão acontecendo meio que por conta, assim, né, o negócio está rolando, a galera está aceitando isso, está aceitando o clipe muito bem, assim. É uma surpresa, cara, é surpreendente, assim, para nós. E a banda, quanto tempo vocês estão tocando juntos? Quanto tempo tem essa formação? Cara, essa formação tem desde 2011. Desde dezembro agora, né? Desde... é, exato. Como tampa, né, no caso, porque a gente já teve antes uma banda chamada Sherlock, que era nós mesmos, as quatro, e depois durou uns três anos, né, uns três, daí acabou, cada um foi fazer outros projetos, daí a gente se reuniu de novo, e a gente viu que era um sonho que a gente tinha em comum, desde a Sherlock, e que a gente tinha... era mais forte estando nós quatro juntos, aí por isso que a gente resolveu retomar, então, e agora estamos aí lançando videoclip, aí com... já está com bastante sucesso, e esperamos que seja só o primeiro de muitos trabalhos ainda nesse nível. Com certeza. Lembrando que hoje o vocalista, o Érico, né, não pode vir, teve alguns compromissos aí, não pode vir, em clássico. Ah, talvez provavelmente um compromisso... A madrugada dele foi muito ocupada, né? É, mas com certeza o pessoal representa aqui bem a banda. Não, com certeza, agora tu está aí com nós, no nosso... Pode falar. Espírito, o nosso coração. E o pessoal da Tampa amanhã tem um evento muito bacana, nesse sábado 7, lá na Sunset, tem uma festa super bacana, com o pessoal da Drive, uma banda já bastante consolidada, mas uma festa grande, né, de um bom serviço para o pessoal. Amanhã, dia 7, a gente vai estar tocando com a Drive, como já falou, com a Delitos, que é de Novo Hamburgo, uma banda muito bacana, que está rolando agora direto também, rádios, MTV, e a Tricto, que é uma banda de Santa Cruz também, que o Pablo lidera, que é o cara que nos deu a ideia no roteiro, ajudou no roteiro do clipe. Todo mundo em parceria, então a cena santagruzense fortalecida nesse momento. É, isso é uma coisa, tipo, que eu acho cada vez mais bacana, né, eu acho que o rock está se fortalecendo na cidade, porque a galera está diminuindo aquele lance de rixa, sabe? Tinha um começo ali, lá em 2004, 2005, ficou tempo na história do rock, que as bandas eram meio rivais, e hoje tu está vendo que muita, muita banda está se ajudando, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho, na verdade, que essa união das bandas santacruzenses se dá justamente pelo crescimento dos demais estilos, em Santa Cruz, principalmente, ocasionou na união de bandas de rock de Santa Cruz, quebrando todo o estigma de hardcore, de hard rock, enfim, está todo mundo junto mesmo. Tem mais bandas, o pessoal da Luz com o Fusco, também o pessoal que está surgindo, também, né, o vídeo um pouco diferente. A Luz com o Fusco, a Luz com o Fusco, para mim, a Luz com o Fusco é uma banda sensacional, né, tipo, primeiro que eles são diferentes, e eu curto muito, para mim, até se eu fosse escolher uma banda de Santa Cruz hoje, que eu fosse escolher como a banda mais bacana, hoje seria eles. Não seria a Tampa? Ah? Não, não seria a Tampa. Humildade, humildade, sim. Não, mas não seria a Tampa. Não, seria. Ah, certo. Bom, e de planejamento agora para o futuro, está com esse clipe rodando aí, tem algum planejamento para fazer mais algum videoclipe em breve, fazer mais alguma outra coisa? Sei lá, não, a gente agora, agora o negócio não parar, né, cara, a gente já está planejando, aí vai sair, provavelmente vai sair um videoclipe na sequência, a gente já está em estúdio de novo, a gente já está produzindo material e logo, logo vai vindo. Ah, a ideia de fazer mais clipe, a gente já tinha antes de lançar esse já, e se tudo der certo, vai ser um dos dois até o final do ano. mais dois clipes até o final do ano. Já tem as histórias, já tem os documentos. Um já tem, até que o outro já, e um outro ainda já, o segredo de estado. Está aí, pessoal, esse pessoal da Tampa, hoje conversando com a gente aqui no blog do Q, e vai lembrar, amanhã, no sábado, festa com o pessoal, acessa o Facebook, como é? A fanpage? Banda Tampa. é só do que sabe, facebook.com.br Banda Tampa, só acessa lá, curte a página lá, a gente está disponibilizando sempre os links quando sai música, vídeo, alguma coisa, e para quem quer ver o clipe, então youtube.com.br Banda Tampa, está lá na capa, só conferir lá. Show de bola, vamos conferir, e principalmente, vamos valorizar o valor local, o pessoal está bombando, e aqui no blog do Q, sempre tem as informações, sobre as bandas locais, sobre a cena local, tudo sobre a música, sobre a cultura, aqui de Santa Cruz. Valeu, valeu! A todos. анные. A todos. ers. O solidário. A todos.